E aí galera, Vanguardia com vocês, dando sequência ao nosso detonadinho de Shortest Trip to Earth, delícia, Vanguardia ama esse detonado. Sério, de verdade, fazia muito tempo, por mais que esse jogo tenha os defeitos de qualidade de vida, que eu não me divertia tanto num joguinho, tá? Isso aqui me lembra a minha época de joguinhos de Flash, é, eu gosto de jogo assim, vocês perceberam, né? Então, vamos lá, voltando. Hoje a gente vai fazer o pessoal mais difícil do jogo, que é o Spydera, tá? Pra quem perdeu o último episódio, eu vou dar um recap bem curto. O jeito que funciona o Spydera é o seguinte, você tem uma, duas, três, quatro, cinco Spydera Sightings, tá certo? As lutas são escriptadas, você sempre vai encontrar as mesmas coisas, independente da ordem que você for, são quatro lutas, tá certo? A primeira é uma nave Spydera, a segunda é a mesma nave com uma nave mediana, a terceira luta são três das primeiras naves, que é a luta mais difícil delas, e a última luta é uma Dreadnought com uma das primeiras naves de suporte, ou duas das primeiras naves de suporte, eu não lembro, tá? A terceira e a quarta luta que são difíceis, as duas primeiras é só pra amaciar a carne, pra você ver o que é o Spydera. Isso aqui é de longe a coisa mais difícil no jogo, em termos de depender de habilidade, tá? O chefe do nono setor é o pior coisa do jogo, porque ele, se você não souber o que você faz, ele vai matar a tua tripulação inteira, tá certo? Então, beleza. Dito isso, vambora. Esse setor é mega rápido de fazer, tá? A gente provavelmente vai fazer os Spyderas junto do nono setor, não sei. Não vale a pena explorar nada aqui, todos os locais são feitos pra te penalizar com loot, e independente se você explorar ou não, não tem trader, não tem lugar, nada. É tudo planeta ruim, com baixo recurso, com a chance de acidente alto, então nem perde seu tempo, tá bom? Então, vambora. É o seguinte, a gente vai vir pra cá, você sempre estaciona do lado de onde tá o Spydera Sighting, vem no teu cargo, download do setup de combate, prepara tua nave pra ela ter o maior poder de fogo que você pode pôr nela, tá certo? Porque as lutas contra os Spyderas não são fáceis, beleza? E Spydera não usa nuke, não dá boarding, mas eles usam de vez em quando míssel, então tenha um cara de PD decente. Beleza? E nuke suas dificilmente vão passar pelos PDs deles, dificilmente. Capite? Capisco. Então vambora. Aguarde, você fala italiano? Não, eu nem sei se isso é italiano, eu só sei falar essas duas palavras. É, vambora. Então, vamos lá, investigar a área. Aí tá falando, ó, uma nave negra em forma de aranha tá aproximando a gente, ela não responde aos pedidos de comunicação, finalmente, quase antes de ela chegar em alcance tático, ela transmite uma mensagem. Eu nunca mais vou traduzir uma mensagem em inglês nessa velocidade, acho que é porque eu traduzi ela ontem. Eu sou o comedor. Literalmente o que tá escrito aí. Então eu falo, Spydera devia estar trabalhando no X-Videos, não no YouTube. Eu sou o comedor, a fome tem que ser saciada. É literalmente isso. Spydera daria um bom script de filme pornô, eu falo mesmo. Então vamos lá, lutar contra os Spyderas. E essa é a primeira nave. Essas naves, elas têm um ponto fraco, o reator tá aqui. Beleza? A Gear Spydera é de longe a melhor Gear do jogo. O problema é que dificilmente você vai conseguir uma arma que tem precisão suficiente pra mirar no pontinho fraco dos reatores dos Spyderas. Então, minha dica, nem tenta. E isso aqui é o que os Particle Blasters têm de mira com uma nave de 74% de evasão. E a gente tem 25% de bônus, ou seja, a penalidade aqui é 49%. Você imagina o que é o tamanho da mira deles pra acertar a minha nave que tem 83% de evasão e eles têm só 6% de acurso. Vocês entenderam por que evasão é roubado nesse jogo pra naves principalmente pequenas? Bom, tá aí. É isso. Agora é só assistir o combate. Spydera você vence eles por força bruta e sem querer um PM nosso pegou o reator. Se você conseguir dar PM no reator dos Spyderas, você já acabou com o jogo ali. Tá certo? Essa nave é super pato se você pegar o PM. Não gosto disso aí, era o inimigo mais difícil do jogo. Relaxa, a gente tá com uma nave muito mais poderosa do que era pra ser. Então é super difícil pegar uma nave com esse poder de fogo que a minha tá. Beleza? Tá aí. Spydera. Relaxa, é só a primeira nave. Vai piorar muito. E os deuses do RNG abençoaram a gente. Pegou o melhor point defense do jogo. Tá. Esse míssel aqui vai virar recurso. A gente pode craftar ele quando quer. E eu quero ter quatro PDs na minha nave. Beleza? Tá aí, commercial point defense. E a gente pegou uma das armas do Spydera. 14 segundos, um X7 e um X13. Deixa eu mostrar o irmãozinho gêmeo dela aqui. Tá. Beleza? Mesma precisão. Dois segundos a menos de reload. Um a mais de dano no escudo. Vocês acham qual das duas é melhor? E eu vou falar pra vocês. É a Nephrite. Ou é a Vanguard. Mas os status são todos piores? Não. Tem um status que não é. 16 de HP na arma. Tá. Essa aqui é a única arma dos Spyderas. O Efector. Que eu não considero uma arma roubada. Tá. Ela é muito forte. Tecnicamente falando, ela é mais forte do que o Medium Laser 3. Mas Deflect é seu senhor, seu pastor. E tudo lhe faltará com essa arma. Tá. Eu não gosto dela porque é um X7. Tá certo? Essa aqui é uma arma anti-escudo. Não anti-casca o módulo. Só que repara que ela faz 7 de dano nos módulos. E daí? E daí que todo módulo seu... E eu estou olhando pra você. Que tiver menos do que 7 de vida, considere como perdido quando você lutar contra os Spyderas. Tá certo? A chance deles destruírem um módulo seu que tem menos do que 7 de HP é absurda de alta. Tá bom? Confia? Confia. Tanto que eu deveria tirar essa Shroom daqui e colocar alguma outra coisa no lugar que tenha 7 de vida, tipo a Greenhouse. Eu não vou fazer isso. Se ela for destruída, era a vontade do deus da RNG. Tá? Mas está errado deixá-la ali. Beleza? Só pra ficar bem claro. Então vamos lá. Primeira luta dos Spyderas. Vamos pra segunda luta. Vanguardia, você não vai pro modo civil? Não. Setor Spydera nem tem porquê. Tá certo? Sempre que você vê isso aqui, ó. É onde está os Spyderas. Não compensa ficar no troca-troca do inferno. Beleza? Vamos jogar fora o excesso de recursos aqui. E vamos embora. Beleza? Investiga a área. É o segundo encontro deles. Duas naves Spyderas estão aproximando da gente. Eles não respondem aos nossos requisitos de comunicação, aos pedidos de comunicação. E tá aí. Essa é a outra nave. Essa nave é muito, mas muito mais perigosa do que essa. Por quê? Uma arma que faz 7 de dano no teu módulo e uma que faz 10. Delícia. Tá? Então aqui, ó. Só que ela tem uma desvantagem. Ela não tem tanta evasão. Mira todas as suas armas que você puder mirar nessas duas armas. Tá certo? Ignora todo o resto. Porque foda-se. Tá bom? Então, vamos atirar com os blasters aqui atrás. Importante é desligar as duas armas. Tá bom? Ele só tem um PD. Então o que eu vou fazer aqui, ó. É isso. Certo? Mirar no motor dele com você. E você... A gente vai mirar bem aqui no meio da nave dela. Tá? E você viu que a mira bateu aqui. Porque foda-se a minha vida. Esse aqui é o único Shield Generator do jogo que... Tem 3 por segundo, tá? Regenera em 3 segundos. Melhor Armor Plate do jogo. Melhor Reator do jogo. Tecnicamente, o segundo melhor Reator do jogo, o Cold Fusion, é um pouquinho melhor porque tem 11 de HP. Melhor Módulo de Evasão do jogo. A arma que mais faz dano em módulo do jogo. Melhor Point Defense. Melhor Arma de MP anti-escudo do jogo inteiro, por muito. E talvez a melhor ponte do jogo. Essa aí é a nave Spydera que vocês estão vendo ali. Melhor motor do jogo. Não, não é. O Black Rock dá 1 a mais de evasão. Só por isso ele é melhor. O resto, esse aqui é melhor em tudo do que o Black Rock. Tá? Então tá aí a Gear Spydera pra vocês. Vamos ver as nossas Nukes passando. Ah, e a tripulação Spydera, eu não falei, mas eles também são roubadinhos, tá? Isso aqui é uma tripulação Spydera. Eu vou deixar aberto aí no cantinho pra vocês verem. Para de atirar na minha Nukes, seu filho da mãe. Minha Nukes? Pum. Tá. Como ela faz 1 de dano em todos os módulos, ela desligou todas as armas pra gente. Beleza? Mais do que valeu a pena ter usado ela ali. Tá, o míssel fez um estrago aqui. Então vamos trocar o míssel pra outra arma. Esse míssel X5 é muito bom contra Spydera. Ih, tá morto? Ainda não? Beleza? Aqui agora eu já posso parar de atirar esse míssel, economizar munição. É, vamos ver se eu economizo munição com esse... É, tô, relaxa. Aqui embaixo já tá desligado. Beleza? Tá morta? Então vamos trocar a mira aqui agora. Quem que eu quero pegar aqui? Vai o reator mesmo? Não. Vai o centro da nave, tá? Não tem porquê destruir o reator sem precisar. Vai que pega ele de loot. Com dois Particle Blessing é confixo, vai pegar muito loot dos Spyderas. Na minha run da Nukerunner que eu fiz pro pessoal do Apoia-se, a gente pegou tudo que o Spydera tinha de mais quebrado. Vamos tentar continuar contatando eles. Quatro módulos. A gente pegou outro PD. Obrigado, Deus da Renegia. Eu também te amo. Geralmente... Ai, eu odeio quando isso acontece. Deixa eu ver se eu... Tá vendo quando eu reclamo que o jogo precisa de uma User Interface melhor? Tem um pixel aqui. Aí, que eu consigo tirar. Tá? Filha da puta. Scrap. Beleza? Pegamos o reator roubadão deles também. Então, você agora... Por enquanto é backup. Você vem aqui. Agora a gente pode ter energia pra fazer tudo, tá? Mais 25. Melhor reator do jogo. Melhor arma de MP do jogo. Tá certo? Inclusive, ela é melhor do que o BFG Vanguard. Mas... Cooldown de 15 segundos. Pra MP de 16. A área é menor. Sim, só que a precisão dela é 23. Ela não erra tiro. Tá? Só por isso que ela é melhor. Beleza? Mas ela não vai vir no lugar do BFG. Ela vai vir no lugar do lança-míssel. Tá legal? Provavelmente. Eu não sei. Ou talvez no lugar de um desses caras aqui. Pelo menos pra lutar com o Spider-Arrow. Pode destruir esse reator, tá? Infelizmente, a gente não tem o espaço pra carregar ele. Você... Store. Vamos colocar as duas Amps aqui. Porque a gente tá sem espaço. Não posso carregar tanta Nuke assim. A gente não vai usar elas contra os Spider-Arrows. Eu odeio a Relic Raygun. A Mini Relic Raygun, que tem um cooldown bem mais sensato, que é 10 segundos, e ela faz 5 de dano em tudo, eu acho superior. Essa arma aqui, ela só serve pra uma coisa. Destruir os seus módulos. Ela é boa na mão do Spider-Arrow. Eu não acho ela uma arma boa. Já esse cara é uma arma roubada. Tá legal? Então o que a gente vai fazer? Eu vou substituir ela no lugar da BFG. E eu vou substituir você aqui. Beleza? Porque a BFG... Contra o Spider-Arrow, você não quer ter esse tipo de arma aqui, ok? Você quer ter armas, ou pelo menos duas armas, que são boas pra destruir reator. Vocês vão entender o porquê na hora que eu pegar a luta contra os três Spider-Arrows ao mesmo tempo. Você desabilita o reator de dois deles e mata o terceiro. Eu tinha conseguido pegar duas armas dessa daqui. Fica facinho fazer a luta se você tiver essa opção. A gente não vai ter aqui... Try Hard. Esquenta não, tá? O que mais? A gente pode fazer uma nuke, então... Deixa eu dar um store aqui, porque nós vamos fazer uma coisa com a run dos Spider-Arrows, eu acho. Eu precisaria de mais um espaço pra isso. Eu consigo esse 1 de espaço? Pensando? Só se eu destruir isso, tá? A gente pode destruir isso, relaxa. Eu não vou ficar muito chateado, não, se der muita merda. Aqui, eu vou craftar você. Aqui, eu vou dar store em você. O que eu vou fazer agora é dar certo com a nave que tem decoy, tá? Se não tiver decoy, não vai funcionar o que eu vou fazer. Beleza? Então, tranquilo. Converter, dump, dump. Então, vamos lá. Sector. A gente tem que vir pra cá agora, então... Jump aqui. Jump aqui. Star Sector. E... vamos lá. Zoom. E vamos lá. Investigar a área. Tá? Duas naves Spider-Arras aproximando a gente. Nós somos os comedores, você é a comida. Sério, eu queria fazer um filme pornô e eu ia pôr isso no slogan deles. Ia ser... Nós somos os comedores, você é a comida. Acabou, cara. Ia ser um hit. Eu tô trabalhando na indústria errada. Vamos lá. Então, tá aí. Três navezinhas, tá? Duas naves aproximam de você o cu. Mas, beleza. Então, é o seguinte. A gente quer fazer isso aqui, ó. Eu coloquei as nukes na posição errada, não tem problema. Você, no motor. Espera um pouquinho pra ela sair, porque eu preciso que ela dê mais distância. Pro PD focar nela. E você vem aqui, ó. Certo? Você, eu quero que mire nesse reator. Você, eu quero que mire nesse reator. Olha o tamanzinho que fica a mira. Tá bom? A BFG vai dar um apoio moral aqui. Tá bom? E você... Isso aqui, ó. É o Rocket Launcher quádruplo deles, tá? É a arma mais devastadora do jogo, essa arminha aqui. Então, vamos focar nele. Beleza? E beleza. Tá? Então, isso aí é o combate inicial. Beleza? A decoy tá fazendo decoyzices. Vamos soltar. E, bum! A fuel acertou. Tá? O reator deles tá destruído. Só pra vocês verem o estrago que esses mísseis vão fazer, tá? Tomara que não bata em alguma coisa que pode ser destruída. O primeiro já bateu, eu acho. Não. Foi interceptado por PD. Lembrando que a gente tá com o melhor PD do jogo, tá? Vamos ver se o terceiro vai passar. Não, o segundo bateu aqui nas minhas armas. Eles miraram literalmente na minha ponte. Nas minhas armas. A gente destruiu o reator aqui, certo? Não. A gente errou o hit. Tem problema. E aqui pegou. Ótimo. É normal. Essa arma sempre vai pegar mesmo. Então, vamos lá. Tá aí. Não é só ela, não, que tem míssel. Beleza? Aqui tem um Quad também. E aqui embaixo tinha um Triple. Essa luta aqui, se você não souber como lutar contra os Spyderas, você tá ferrado, meu amigo. Olha o tanto que o PD deles é roubado. Meu míssel quase não tá conseguindo passar. E eu tô tirando cinco mísseis nele. Beleza? Pegamos o reator de novo. O míssel acertou. Aí, foi a primeira. Aí, agora é o seguinte, ó. Vamos trocar o alvo pra essa nave, tá? Pegar o meio dela aqui. Pode pegar aqui. A gente já tem um reator já. O quatro. Bem no meio do reator, na verdade. O cinco. Aqui. O seis. Aqui. O sete aqui. E o um. A gente vai trocar aqui pra baixo. Tá? Pra tentar dar um apoio moral pra ajudar eles a manterem ali stunado. Vai doer muito esses mísseis. Ai. Ai. Ó por que que eu gosto desses PDs, ó. Seis de oito de vida. E só um dos mísseis que fez dano nele. Aranhinha tentando me ajudar os amigos. Beleza? Morreu lá em cima. Então, aqui agora. Mesma coisa. Tirem você. Não preciso usar o lança-míssel agora. Aqui tem que mirar no meio da nave. Não tem jeito. E beleza. Pior já passou. Tamo indo super bem, tá? Spider era não é brincadeira, tá, gente? Parece fácil vocês venderem eu jogar. Tentem jogar o jogo e vocês vão ver que esses caras não são brincadeira. Tá? Porque, de novo, eu já aceito das manhas do jogo. Então, parece que é mais fácil do que realmente é. Acho que vocês estão vendo a tensão e a minha tensão. Eu não tô nem preocupando muito em comentário, mostrar as coisas pra vocês. Eu só tô preocupando em explicar o que eu tô fazendo. Geralmente eu não faço detonado assim. Vocês sabem disso. Beleza? Pegamos cinco módulos. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Pegamos tudo deles. Ai, que delícia. Tá. Bom, essas duas Nukes podem vir pra cá, que a gente vai usar elas no nono boss. Você, eu não preciso mais como arma de backup. Pegamos a segunda coisa delícia deles aqui. Já vamos dar um replacezinho sexy aqui. Você. Deixa eu dar um move aqui. Tá? Geralmente, quando eu pego o Shield Disruptor, eu meio que paro de usar o Warp Breaker. Tá? O Shield Breaker, desculpa. Porque a diferença das duas armas... Eu sei que o Shield Breaker nunca pode ser defletido, o Capeta 4, ele põe Amp, ele põe até tua mãe. Mas o problema é que o Shield Disruptor tem precisão 23. Então você consegue acertar onde você tá mirando. Tá certo? Essa aqui é a troca dos dois. Beleza? Então vamos lá. Esse reator aqui é redundante agora, porque a gente pegou o Spydera Jr., que dá mais 20 de energia. 22, tá? Então a gente tem 22, 22, 25 e 20. Beleza? Total, 89 de energia. É mais do que o suficiente pra essa nave até o endgame. Essa ponte eu não vou trocar, porque eu prefiro ter os dois a mais de armadura por um de energia. Tá certo? E o módulo em si é mais resistente. E a gente pegou dois Quad Missiles, tá? O defeito disso daqui é isso aqui, ó. Gasta 40 explosivos por vôlei. Beleza? No caso aqui a gente teria 10 tiros. Você vai usar essa arma, Vanguard? Provavelmente no último chefe, porque foda-se, tá? Ele dá 4 mísseis que faz 2 de dano cada um. Isso aqui destrói as coisas como se não houvesse amanhã, tá? Store Hour Close. A gente não pegou o motor Spydera, não tem problema, tá? Então aqui é jogar todo o resto no lixo. E falta uma luta ainda. Ah, e detalhe, tá? As armas Spydera tem um perfil de podano permanente com muita, muita frequência na sua nave. Toma cuidado, tá? Se você tiver com o HP baixo, carrega um módulo de armadura. A gente não precisa, porque dane-se. A próxima luta, ela vai destruir o teu Warp Drive. Então, se você tem um Warp Drive que você quer guardar por algum motivo, desequipa ele, tá certo? Ou você já pode vir direto aqui e dar Scrap nele para pegar os recursos, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer. Você não precisa de Warp Drive para se mover, tá bom? Então, vamos lá. Vem na próxima luta. As enguias espaciais reportaram uma visão de algumas naves pequenas aracnídeas nesses asteroides. Vamos lá. Uma nave Spydera gigante está aproximando da gente. Então, vamos lá. Você continua falando comida de aranha... Peraí. You carry talking spider food. É isso. Você continua falando comida de aranha. Dê para a gente um para falar ou morra. A nossa aí da nave informa que os Spyderas acreditam que a comida tem que estar viva e consciente até o momento em que a janta, né? A comida esteja acabada. Vamos perguntar se alguém quer se voluntariar. Vai que, né? Sei lá, tem algum sadão masoquista. Nenhum voluntário. Ninguém se voluntariou para ser comido vivo pelos Spyderas. A gente pode ordenar para a tripulação escolher um voluntário a ser sacrificado. Ou lutar contra os Spyderas. Eu adoro o lore desse jogo. Tão realista. Tá, então tá aí. Duas naves pequenas e a Dreadnought. A gente já vai olhar a Dreadnought. Deixa eu só pré-mirar aqui para a gente não fazer as coisas erradas. Você, reator. Você, reator. Você, reator. E agora a gente vai focar esse cara, tá? Então, vamos lá. Três PDs. Nada passa nisso. Se você tacar o Monolith, o Monolith é destruído pelos três PDs. Porque tem a tripulação atrás, tá? Outra daquelas armas desgraçadas. Essa arma aqui, eu não lembro quem que começava com ela. Mas ela é opcional de começar com uma das naves. Ela é feita para matar a tripulação, tá certo? Eles têm o Red Monolith Nook. Ok? É a mesma coisa do Monolith. Acho que ele tem menos HP, não é? 131x7. O Monolith está no meu cargo. É o quê? 131x10. É, ele é um pouquinho pior do que o Monolith. E esses ECMs não são os melhores do jogo, tá? Mas ela tem dois geradores. O radar Spider-A não é o melhor do jogo. Mas ele é o que mais tem alcance no sistema solar, tá? Tipo, entre sistemas solares. Beleza? Então, dito isso, você... Os mísseis aqui não servem para nada também, tá? Eles não vão passar naquele PD. Então, já vamos trocar ele. Arma 5 aqui no meio. Arma 6 na direção geral. Arma 7 na direção geral, tá bom? Não adianta querer usar a nuke aqui, que não vai passar perda de tempo. Então, a gente vai ter que tancar o dano na raça ali. Beleza? Se teu escudo cair, boa sorte. E ele vai cair se eu não acertar essas carinhas aqui, ó. Então, vamos ver se pegou os dois. Aparentemente, sim. Solta o play, meu amor. Solta. E beleza, a gente stunou os dois. Tranquilo, tá? O pior já passou. Então, agora é só o meu escudo caiu. Ótimo. É, não dura escudo contra o Spider-A. E a gente acertou a arma deles. Era para ter acertado o jogo. Beleza? Agora, deixa eu trocar você... Você não. Quem está mirando lá embaixo é o 2. Trocar você e mirar aqui, ó. Beleza? A gente defletiu, deu sorte. Porque aí eu posso deixar a BFG mantendo o stun lá embaixo, tá? Porque como a gente conseguiu stunar, desligou a nave, a mira da BFG fica mínima. Tá certo? Então, a gente pode usar a arma Spider-A pra pegar o ponto fraco ali. Se não der 40 deflects. Tá? Porque o deflect chance ali é 60%. Ela tem mais deflect do que eu, essa nave. Beleza? Agora a gente pegou. Ah, ele chegou a atirar. Eu acho que não contou o dano. Não, não contou. Beleza? Tá sob controle as coisas agora. O pior já passou. Eu acho. Enquanto as duas aqui não conseguirem se ligar, o pior já passou. E de novo, o BFG nunca dá deflect. Ele é bom pra manter esse stun. Ele nunca vai errar o tiro. Essa daqui às vezes erra. Porque ela pode dar deflect nos 3 tiros. É a força dessa arma em relação a essa daqui. É que 3 tiros a chance de deflect geralmente é baixa. Então, eu tô arriscando. E vamos usar a nossa arma exótica. Que eu esqueci. Ups. Mandar um presente ali. Era pra ter usado desde o começo. Miss play. Beleza? Ali foi pro saco. Então agora, você contribui aqui. Você já tá atirando. Você pode mirar no meio. Você aqui e você aqui. Ih, foi rápido. É. Faz parte. Você, você... Você... Essa arma aqui faz muito dano. Tá exótica. Toda vez que ela atira, é 16 de casco no lixo. Ih, bom. Tá aí. Luta do Spider era feita. Vanguardia, e se você não conseguir essas duas armas aqui? Bom, meu amigo. Essa luta vai arrancar mais da metade do HP da tua nave. Esteja pronto pra isso. Ih, o que a gente pegou? Algo que eu queira. Warp Drive e Spider sempre caem aqui, tá? É 100% garantido. Irônico que vocês não pegaram o comentário dele destruindo o Warp Drive. Aparece um text falando que ele destrói teu Warp Drive, o cacete A4. Beleza? Esse carinha aqui é o melhor Decryptor do jogo. De novo, eu tinha mostrado um que faz a mesma coisa que ele. Só gasta mais energia pra isso. Não serve pra nada nesse estágio do jogo. A gente pegou o segundo em Home. A gente já tem um, não precisa de dois. Pegamos a melhor Plate do jogo. Essa nave não precisa de Plate, tá? Eu geralmente carrego uma dessa na bag. Pra se fuder, você tem mais 13 de HP. Não precisa, tá? Não precisa mesmo, ok? Então, e também não precisamos da ponte. Scraping tudo. Beleza? Beleza. É que agora temos que converter tudo pra fio. Acabou as lutas desse setor. Então, pode voltar o pessoal pro modo Pais. Então... Eu não vou usar mais esse Rocket Launcher. Pode dar scrap nele. Você pode levar um Store. Vamos craftar a irmãzinha gêmea dele. Só pra gastar os recursos. Vamos devolver. A gente tá com arma demais. É, problemas de primeiro mundo. Você tá muito bem armado. Não, isso não existe, tá? As três coisas que você nunca pode ter demais na sua vida. É beleza, dinheiro e armas. Então, vamos lá. A gente precisava reparar nossos drones. Mas eu não vou esquentar a cabeça com o HP deles. Eles vão sobreviver. Mas a crew eu esquento. Ninguém importante levou dano. Esquenta a cabeça, não. Se morrer, morreu. Nossa Vanguardia, você é muito desumano. Desumano nada. Eu tô matando o drone. Eles tem mais que eu. Dá load aqui pro modo Pais. Tá, talvez no décimo... Talvez não. No décimo setor eu vou converter esse PD em mais uma arma, tá? Aí a gente vai fazer o jogo com oito armas. Enfim, vai ser divertido. Tá, converteu o excesso de comida em combustível. Sector. Temos que vir pra cá agora, então. Warp. Warp. Star. Aqui. Ó, nenhum asteroide acertou a gente. Então, vamos lá investigar. E... Uma frota de naves Spider-Earons aparece. E é o seguinte. Os Spider-Earons, eles valorizam uma coisa. Paciência. Tá? Eles respeitam quem é paciente. E aí eu falo pra vocês que a paciência é a maior virtude do mundo. Acredite. Eu falo isso brincando, mas é verdade. Tá, tipo... Vamos lá. Lições de vida do Tio Vanguard pra vocês nos detonados Série B do canal. Você ser paciente na sua vida, você só vai ter coisa boa. Só vai ter coisa boa, tá? Porque assim, ó... Quando alguém te irritar, você não vai reagir. Se você quer alguma coisa... Ah, eu quero comprar, sei lá, um Lancer top de linha. Custa 80 mil reais. Você ganha dois mil por mês. Você pode comprar esse carro? Pode. De verdade. Pode mesmo. Você tem dois caminhos. Financiar ele. Você vai ficar o resto da sua vida pagando, porque ele vai te custar 160 mil. Ou você pode pegar, sei lá, 500 reais por mês e guardar em 40 anos você compra. Nossa, eu não guardo, mas eu vou demorar uma vida. Se é o teu maior sonho... Entendeu a paciência? Teu chefe é um filho da P. Entendeu? Te rebenta. O cara... Teu sonho é... Pô, ele num pornô com o Alexandre Frota e o Motumbo. Entendeu? E ele é o cara que tá sendo daquele jeito. Beleza? É... Se você é um cara paciente, você vai aprender a lidar com ele. Se você não for, você vai estourar e ele vai te mandar embora. Entenderam por que paciência é? Você quer aquela menina 10-10. Eu vou dar uma dica pra quem é feio, burro ou pobre ou as três coisas. Sabe como você consegue ficar com uma menina 10? É simples. Você tem que virar amigo da menina e encher muito o saco dela. Mulher adora nego que enche o saco. Elas cansam. Você vence por cansaço. Tá? Fora a minha primeira namorada, que eu ainda falo que é a menina da minha vida e eu fui burro de perder ela, todas as meninas, nota 10 que eu namorei. E toda menina que me namorou, que assim, eu era 10 pra ela, eu venci elas por cansaço e a menina que conseguiu fazer eu namorar pra ela me venceu pelo cansaço. Às vezes a menina ficou 10 anos em cima de mim. Às vezes eu fiquei 2, 3 anos em cima da outra menina. E todos esses namoros valeram a pena. Então paciência, cara, é a melhor coisa do mundo. Aprende. E você vai falar, ah, Vanguard, não dá pra aprender a ter paciência. Dá sim. Eu aprendi em 2004, cara. Eu lembro disso certinho. Eu tava jogando World of Warcraft. O Art chegou pra mim e falou, cara, tua vida é uma bosta porque você é impaciente. Aprende a ter paciência. Eu pensei nisso, cheguei à conclusão que ele tinha razão, comecei a aprender a ter paciência e hoje eu sou o portal da paciência. Ah, Vanguard, você é ansioso pra caramba? Sim, por isso que eu era impaciente. Eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi a pensar antes de agir. E esse é o segredo, tá? Então, voltando ao jogo, espero que tenha ajudado vocês. Pensem nisso. Vocês vão me agradecer daqui a alguns anos, tá bom? Então, representante do Spider era, seres pacientes, o que vocês querem de nós? Vocês trazem presentes? Sim, nós trazemos presentes, nós queríamos falar com você. Interessante. A comida falante quer falar com os comedores. Nós escutamos. Isso daria uma boa plot twist num filme pornô, já pensaram? Eu tô falando, cara. Spider é roteiro de filme pornô. Então, vamos lá. Passar a informação sobre a guerra e pedir pra eles ajudarem... É... Offer for the Bartering Package? Bartering eu não sei se é negociar ou battering de bater, tá? Tipo, atravessar a força. É uma das duas coisas. É... Beleza. Então, vamos lá. O broadcast, né? A transmissão... Dessa vez a transmissão foi feita em volumes normais. Vocês oferecem ferramentas de pedra. Não interessantes. Atacar? Interessante. Traz muitos novos gostos de sofrimento. Fique com as suas ferramentas de pedra. Nós vamos entregar um ataque. Pra pegar um gosto novo... É... Fresh, caramba. Um novo gosto fresco de sofrimento. Adeus, comida falante. E as naves desaparecem dos nossos sensores depois de mandar essa mensagem. Basicamente, a gente convenceu o Spider a atacar os Squids e isso vai fazer os Squids perderem a guerra. Tá bom? Beleza? Simples assim. Ok? E aí? Bom, isso foi melhor do que morrer. Agora nós vamos cair fora daqui. Eu ativei um beacon, né? Um radar, um localizador de... É... Tração de beacon é localizador. Finalmente eu consegui lembrar a palavra. Eu ativei um localizador de dobra. É... Warp significa dobra. Sim, tá? Estelares traduziu errado. Não é velocidade da ordinura. Tá? É velocidade de dobra. Tá certo a tradução. E... Voltando. Um sinalizador de dobra pra invocar... É... Summonar é invocar. Cérebro. O que que tá acontecendo com o Securso? Tá lembrando as traduções. A nossa nave de portal de dobra. Tá? O meu problema é que eu tenho dificuldade de falar e de ler e traduzir em inglês. Porque quando eu tô falando em inglês, eu penso em inglês. O meu cérebro não traduz automático o português e eu penso em português. Eu literalmente penso em inglês. Tanto que é engraçado. Quando eu fico muito tempo conversando com o Mickey e o Mouse, a Bautz, né? A gente fala em inglês. Óbvio que eles só falam em inglês. E às vezes eu vou conversar com a minha mãe e às vezes eu começo a soltar uma frase em inglês. Ela... Tá. Acontece. Normal. É... Beleza. Eu tenho esse defeito. Então vambora aqui. Setor 9 ou 8. Feito. Beleza? Oi de novo. Como foi com as aranhas? Tá? Beleza? Ela vai dar 5 pacotes pra gente. O jogo considera essas lutas retardadas. Difícil de acreditar. Elas são. A primeira vez que eu fiz, eu sofri. Tá? Não. É fácil fazer Spider-era. Beleza? 88 de... A gente começou com 31. Beleza? Eu craftei uma arma dessa. A gente atirou com ela e eu voltei com 83. Isso é pra vocês terem noção, tá? Dá mesmo muito exótico no setor do Spider-era. É normal. Beleza? Então, vamos dar Scrapping tudo aqui. E beleza. Tá? O setor do Spider-era só tem 2 packs. 4 packs. Ups. É o setor 9 que só tem 2. Ou o setor 9 tem 3. Não lembro agora. Foda-se. E beleza. Tá. Capitão, o ataque pelos Spider-era forçou o Imperador das Lulas a recuar pra esse mesmo setor. A gente mandou você aqui pra encontrar e eliminar ele, tá? Seja ciente que ele contratou uma frota de SecCorp, tá? O pessoal me falou que era Corporal no detonado do Warhammer e eu já esqueci. Foi mal. Mas Corporal é Sargento, acho que é isso, tá? Os Sargentos do Sec, Sargentos de Segurança, pra patrulhar essa área. Se a SecCorp é uma aí maluca que se rebelou contra os Criadores e agora ela oferece serviço de mercenário pro resto do universo. Ah, inclusive ele acabou de falar isso aqui. Tá? E eles são super sérios. As conversas com eles são legais. Beleza? Então tá aí. Setor 8, Spider-era down. Easy. Não, não é. É difícil pra caralho. A única coisa mais difícil que o Spider-era é o setor 9. É o chefe do setor 9. Tá? Que é esse próximo boss. Depois é tudo fácil. Tá tipo assim... Numa escala de dificuldades era 10. O Spider-era é 10. Esse próximo chefe é 9. Todo o resto do jogo tá abaixo de 7. Pra vocês terem noção. Tá? É 6 pra baixo. Pra vocês terem uma ideia o quão difícil isso aqui é. Tá legal? Esse jogo tem muito problema de balanceamento, tá gente? Desculpa jogar isso na cara, mas é uma grande verdade. Tá bom? Então vocês aqui. Gun. A gente agora tem vários tripulantes no nível 10. Ok? Você é o Shield 2, então. Shield. Você é backup de Shield, então. Shield. Você já tá com nível máximo de Shield, então. Gun. Você é PD. Você não tá nível máximo. Você também não. Tio Sai. Você é reparo. Você é reparo. Você tá no nível máximo de Gun, então. É arma de mão. O Marine. É reparo. Tá certo? Gun 6 não tá no máximo. Você tá. Então arma de mão. Dá até dó gastar ponto nisso aqui. Porque isso aqui é uma das piores armas do jogo. Se não for a pior. Você reparo. Agora você vai pra arma. Você arma. Arma. Você é reparo. Certo? Você é sensor. Você acabou o sensor. Você é arma. Você é reparo. Tá no nível máximo, então. É arma. Vocês vão entender o porquê eu ponho tanta arma no pessoal, tá? Dá até dó pôr um Marine com Do It Yourself Crossbowl. Isso que é uma das piores... Das armas de longo alcance, ela é a pior arma do jogo, né? Eu devia ter olhado isso antes de ter falado que ele era um Marine. Foi um display pesado, meu. Esse cara aqui tinha que ter ido pro lixo. O Grow é reparo. O Marine é reparo. Você é o backup do sensor. E você é reparo, beleza? Level Ups by AI. Download aqui. Ninja do Apocalipse no Warp. Você, backup de escudo. E vocês, backup de incêndio. Nunca que eu vou usar, mas tem que gastar os pontos pra ciência. Beleza? Então, vamos vir aqui em cargo. Convertar. Trocar. Converter. Beleza? A gente tá com as duas Nukes que eu quero abrir a próxima luta. Eu vou tentar fazer algo que não é reliable nesse nono boss. Se a gente wipe up, bom. Obrigado pela audiência e etc. Tá? Então, vambora. Star Map não. Sector Map. Agora vale a pena, de novo, visitar tudo nos setores, tá? Eu vou fazer isso até um certo ponto. Porque a gente já tá com os melhores equipamentos do jogo. Não tem nada que isso aqui vai dar pra gente. Beleza? Então, aqui é mega rápido as coisas. Aí é o seguinte. Cada ponto, cada luta, pode ser o boss. Tá? Então, esteja pronto pra isso. Squid Fleet. Ok. É o boss. Droga. Modo de combate. Socorro. É o boss. Não. É. Tá, eu tô sendo melodramático. Não é tão ruim assim. Você, PD. Você, PD. Você, PD. Bom, espero que seja. Às vezes pode não ser o boss e ser só uma frota de squid. Nós vamos descobrir na massa. Não. É o squid. Ups. Display. Tá, peraí. Relaxa aqui. Vai dar tudo certo no final. Vamos só devolver as armas certas. Você. 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 Esperar o pessoal acordar aqui embaixo. Vocês. E tá tudo certo. Então, vamos lá. Aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Você aqui. Você aqui. Você aí também. Vocês aqui. E vocês aqui. Beleza. Prega a bala. Eu gosto muito de ir nesses setores e ignorar a exploração. Porque aí você já tá sempre no modo combate, tá? Aí não tem esse perigo de acontecer o que aconteceu ali. Não destrói as minhas armas. Seus filhas da mãe. Então, vamos lá. Mesma coisa. Aqui. Vocês aqui. Você aqui. Você aqui. Vocês aqui. Vocês meio da nave. E vocês meio da nave. E pau. A gente tem 23 pessoas reparando a nave. Metade deles vão morrer no nono boss. Se o que eu tô pensando der errado. Ok. Tá bom saber que a Squid Fleet não necessariamente é o boss. Vendo e prendendo. Converter, dump, converter e dump. A gente tem muita comida. Vamos em modo full combate. Vai. Vai dar mais certo. Vai? Não, não vai. Não adianta. Deixa eu olhar uma coisa do Sector. O radar do Spider é bom porque aí você vê onde tem Fleet e onde não tem. Tá nesse setor. Tem como contornar isso. Eu vou mostrar pra vocês como. Se a oportunidade aparecer. É só você voar até o meio do setor. Você gasta combustível e vê na raça. Tá onde tá o quê? Então vamos lá. Viu o que tem aqui em Krafos? Tornados massivos e umas explosões aleatórias. Foda-se. A gente vai dar Harvest mesmo assim. Só jogou fora combustível. Beleza? Aqui tem uma frota. Então a gente vai fazer essa volta aqui. Porque o radar tá colaborando. E se eu der Warp eu caio na boca dele. Então vamos já preparar pra isso. Você. 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 E sempre assume que quem você vai encontrar é o Boss Squid. Inclusive eu tô dando mole. Eu tive uma ideia que vai ser genial se der certo. Eu vou arrepender muito se não der. Mas tudo bem. Tá. Então aqui ó. Vamos tirar esse pessoal daqui. E colocar vocês aqui. Tá. Eu sei que eu baguncei todo o setup. Mas não tem problema. Eu só tô tirando os caras das armas. E pondo eles nos PDs. Então. Sector. Warp. E vamos ver. Eu vou rir muito se isso aqui der certo. Duas naves pequenas estão aproximando de alcance tático. E é o pessoal do Seccorp. Não tem problema. E eles pegaram a gente por trás. Seccorp é fácil. As naves do Seccorp. Elas são super vulneráveis. Porque elas têm esse reator de fusão. Só isso. Então. Vamos ser felizes com elas aqui por enquanto. E vamos trocar. Você. Você. E você. E você. Tirar dois daqui. E a gente coloca nas armas assim. Que o bagulho der todo certo. Tá. As naves deles. As armas são feitas pra destruir módulo também. Tá. E todas as armas são muito fracas. Se você tiver evasão. Tá. Seccorp é ridículo. O único item deles bom é o Black Thunder. Que é o melhor motor do jogo pra evasão. E o Cold Fusion Reactor. Tá. O resto deles é tudo lixo também. Então. Vamos lá. Mirar aqui. Você mirar aqui. O 4. Na direção geral deles. E o 5. Na direção geral deles. Tá. Você sempre assume que o que você vai encontrar aqui. É o boss. Beleza. Sempre. Porque. Se for o boss. Acredite. Vocês vão me agradecer muito por fazer esse setup. Porque todas as lutas aqui são fáceis. Tá. Menos o boss. Então. Vocês estão vendo. Eu estou literalmente dividindo fogo entre eles. Porque. Eles não tem dificuldade. Tá. Esses inimigos. Os Seccorp são todos patinhos. A dificuldade deles é só que eles costumam ter muita evasão. Tá. Beleza. Vamos. A gente deu sorte. Pegou alguma coisa boa. Pegamos o Black Thunder. Ai. Delícia. Agora acabou mesmo a exploração. Porque o Black Thunder. Ele tem uma coisa ruim. Ele derrete o seu suprimento de combustível. Tá. Mas tá aí. Isso aí é o CAP de evasão para essa nave. Usando. Lógico. Três pessoas na ponte. O melhor motor de evasão. E o segundo melhor SM-TWT-X2. Tá. Com dois SMs. O CAP usando os Spyderas é 89. Para essa nave. Tá. Você precisaria de ter três para conseguir chegar no 100%. Precisa. Não. Não mesmo. Tá. Esse reator é muito bom. Ele é o segundo melhor do jogo. Tá. Ele ainda é um pouquinho pior do que o Spydera. Tá certo. Então. Scrap nele. E a ponte. Lógico. É sucata. Então. Vamos lá. Converter em combustível. Até dói fazer isso. Mas. Paciência. Tá. Então. Vamos devolver o nosso setup Mega, Hiper, Anti e Boss. Inclusive. Se eu quisesse ir ridiculamente ante o Boss. Eu devia estar fazendo isso aqui também. Isso aqui é literalmente o melhor do melhor contra aquele Boss. Para falar que não é o melhor do melhor. Esses dois PDs podiam ser esses vermelhinhos também. Eu não sei fazer um setup melhor contra aquele Boss. Do que dois lança-mísseis Spydera. Junto de dois Exotic Regans. Nível dois com quatro PDs. Isso é o ideal para fazer o nono Boss. Inclusive. Essas Nukes aqui também são as melhores Nukes possíveis para usar se você só tiver duas Nukes. Tá certo. Depende da sorte de passar pelos PDs. Mas. Nossa. Tá. Essa nave tá muito ridícula de roubada. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Star. Ver o que tem aqui. Reparar a nave. Se tiver reparo. Não tem. Beleza. Não tem nada que a gente quer ali também. Então setor. Aqui não tem luta. Aqui ó. Tem uma frota. Então vamos fazer o sistema de Warp. Então eu vou parar de explorar. Tá gente. Porque já perceberam já que não dá para ficar brincando de explorar. Se tiver uma estação a gente visita. Se não vamos caçar o chefe. Beleza. direto nele. Vai ver. Frota hostil desconhecida. É. É o boss. Tá. Sempre que ele falar que ela tá mandando uma onda de dados complicados é ele. Então ok. Beleza. O Imperador mandou para a gente 10 mil páginas de uma poesia boa sobre como ele... Não. Desculpa. Sobre por que você merece sofrer. Ele deve tá muito puto. É você. Vida baixa de antes. Eu atravessei né. Eu rasguei através de frotas da terra para achar você. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu vou punir você pessoalmente. Os meus tentáculos vão enterrar bem fundo no seu cérebro. Para alguém na nave dele. Pegue eles. Eu quero eles capturados. E eu demando que alguém administre mais químicos do prazer aos meus sapos. Eu não sei se frogs tem outro significado. Provavelmente tem. Deve ser os tentáculos dele. Tá. A transmissão termina. Então. Hora de terminar a sua insanidade. Jogar. Rápido. É o seguinte. Essas nooks aqui. Cada uma delas. Se bater no seu casco. Solta sete. Sim. Vocês ouviram certo. Sete inimigos. Beleza? E isso é game over para você. Se as quatro baterem. Tá bom? Então. Agora. O que eu vou fazer? Eu vou esperar o reload dos mísseis. Para tentar sincronizar. Você não dá tempo de dar reload nas nooks. Tá? Então. Eu estou olhando o tempo aqui. Cinco, quatro. Um pouquinho mais rápido. Cinco, quatro, dois. Beleza. Vamos mandar a primeira nook aqui. Vamos mandar a segunda nook aqui. Se as duas acertarem. O MP vai derrubar por tempo suficiente ele. Vamos ver. Tinha que ter esperado um pouco mais as nooks. A primeira vai ser a batida. A segunda bateu no escudo. E os mísseis fizeram o serviço. Tá? A gente conseguiu anular todas as nooks dele. Agora deixa os mísseis tocarem o terror. Porque a dificuldade desse boss é literalmente isso aí. Beleza. Destruímos todas as nooks dele. Acabou. Agora você senta e respira. Ele tem essa outra nave auxiliar dele. Que não é problema. Tá? Quanto que ele tem de HP ainda? Só 19. Eu vou deixar matar ele na base de arma roubada mesmo. Tá? Beleza? Ele não conseguiu atirar. Primeira vez que eu consigo ele não atirar nenhuma das nooks com uma nave dessas. Tá? Aí agora aqui. Como isso aqui gasta combustível demais ou munição demais. Stop firing. E stop firing. Deixa só as armas exóticas fazerem um serviço. 4 PDs conseguem com certeza parar uma nuke dele. Tá bom? É garantido. Vai parar. Não precisa ter medo. Só que 2 nukes eu também nunca consegui parar. Elas tem 13 de vida. Tá bom? Foi perfeita a luta. Lógico. 2 lança-mísseis e Spider-Ara. Então é viável fazer essa luta se você conseguir vários lança-mísseis decentes de outras facções. Tá? Dá pra fazer. E ele foi insta-kill. Bom, essa era a luta mais difícil do jogo. Tá? É... Aquela granada minha. Aquela... É... Nuke de MP não atravessa escudo. Elas batem no escudo. Tá? Então não use ela. A nuke MP do It Yourself atravessa no escudo. Tá? Então eu achei que elas eram o mesmo caso. Não é. Aquela ali é nuke anti-escudo. Tá bom? Então... Se não fosse os lança-mísseis a gente tinha um ipado. É... Plano de backup do backup. Respira. Devagar. E tranquilo. Agora a gente não precisa de PD pra mais nada. Pode tirar 100% dos PDs das naves. Tá? A vida dos PDs acabou. Beleza? Lógico. Vai ter inimigos que vão tentar abordar, atacar nuke, fazer amor com a gente? Provavelmente sim. Algum deles é significativo? Honestamente não. Tá? Então agora a gente vai colocar Particle Blaster. Particle Blaster. Colocar você. Você. Que na verdade tá no slot errado. Ups. Você. Você. Você aqui. Você aqui. Você aqui. E você aqui. Beleza? Aí na última luta eu provavelmente vou tirar ou esses dois ou esses dois e colocar esses caras. Na verdade eu vou tirar essas quatro, né? Colocar esses dois e esses dois pra gente fazer o final boss. Beleza? Mas tá sim nível ridículo de poder de fogo essa nave. Tá legal gente? Então tranquilo. Bom, agora tá na hora da gente mandar essa Growry aqui pro lixo. A gente tem energia pra esse gerador? Tem porque ele gasta só cinco. Perfeito. Vamos mover ele pra cá. Tá? O Black Thunder de reserva. Não precisa guardar dois. Black Thunder tem muito HP no módulo. E se a gente quiser ainda pode guardar esse Integrity Hardpoint aqui. Não. Beleza? Aí ela vai chamar a nave. Você não precisa terminar o setor aqui se não quiser. Tá? Então, bom. Agora a gente vai preparar a luta do último chefe. Então é você. Eu preciso de vários de vocês na verdade. Então, um aqui. Store. Mais um. Store. E mais um. Por enquanto isso aí tá bom, tá? Pro early game tá bom. Rapaz, tá sendo fantástico essa run. De verdade. Tá? Então, não tem nem por que mais ficar usando o modo civil, tá? Tipo, se quiser pode dar Scrap em tudo. A gente não vai usar mais nada. E agora a gente vai morder o travesseiro na comida. Tá? Então, vamos fazer já isso? Scrap. Confirma. Scrap. Confirma. A gente quer achar mais um reator pra poder pôr mais shield de battery, se possível. Tá? Então, eu também não vou usar esses caras. Eu vou guardar eles só pra uma emergência. Aqui, o que eu queria fazer... Era você reparar os nossos drones. Demorar um pouquinho. Tenham paciência. E derreter o nosso suprimento de sintético no processo. Também tenho paciência. Você. Scrap. Beleza? E a gente tem dois slots livres agora na nave pra colocar mais um reator e mais uma shield de battery pra fazer o último boss. Tá? Essa é a pegada dessa nave no modo full combate. Certo? Então, assim que a gente conseguir um reator, eu ponho aí. Assim que a gente conseguir uma shield de battery, eu ponho aí. Tá? Converteu você pra combustível. Então, agora a gente tem que reanalisar o nosso loadout aqui, que basicamente é tirar todo mundo daqui. Pôr vocês oito aqui. E pôr vocês dois aqui. Vamos ver se eles foram as pessoas certas pros lugares certos. Ainda bem que o jogo faz isso direito. Não? Vamos tirar todo mundo. Vamos fazer isso aqui em manual. Que o jogo tocou foda-se pra mim. Então, vamos lá. Pessoal, com skill 10 aqui. Skill 10 aqui. Skill 10 aqui. Você também aqui. Vocês são 9. Vão ser 10. Depois que a gente pular, então, aqui e aqui. E vocês que tem skill baixa aqui atrás. Beleza? Pegar o pessoal dos escuros. Você tem skill 10 aqui. Você tem skill alta aqui. Ok. Quem que tá no sensor? Você aqui. E pode dar o save no modo combate. Então, não precisa preocupar mais com o posicionamento da crew, porque não é relevante. A gente não vai sair desse modo mais de agora em diante. Tá bom? Então, vamos lá. Star System. Sobrou algum trade signal? Sobrou aqui embaixo. Então, vamos lá visitar. Tem dois trade signals. Então, só pegar o warp. Agora, a gente nem olha mais o que tem no setor. Então, a gente só vai pros trades. Porque o consumo de comida agora é devastador. Lutar contra o PR. Você é designado o cliente perigo. Tem que ser removido. A gente pede desculpa pelo inconveniente. Beleza? Então, vamos lá. Pregar a bala aqui. Pregar a bala aqui. Vocês. A arma é tão pequena que a precisão é tão grande que não consigo acertar as duas. Aqui. Você. Aqui. Você. Aqui. Você. Na direção geral. Você. Na direção geral. E pega a bala. Seria muito bom a gente conseguir pegar um gerador de escudo. Desculpa. Um reator deles. E conseguimos. Obrigado, jogo, por me escutar. Também amo você. Tá, então. Próximo reator. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse reator aqui. Vou mover. Você pra cá. Só pros dois ficarem juntinhos. A gente precisa achar mais um slot pra pôr um reator aqui que seja meio escondido. Tem esse slot? Resposta curta e grossa não. Então vai ficar no meio da nave mesmo. Bom, de novo, não tem porquê. Não tem nuke mais. Então não preocupa. Tá? O Hail Cannon 3 é o melhor Hail Cannon do jogo. Beleza? 6 de dano com 16 de reload. Isso é bem rápido. Tá? Mas de novo. Arma balística. Essas armas não prestam. Elas ainda gastam metal e mesma energia de uma arma de energia. Eu não vejo a força dessas armas, tá? E o terceiro Black Thunder. Pra mim elas estão totalmente desbalanceadas. Essas armas de novo. Tá? Não fui eu que fiz o jogo. O Dev deve saber de algo que eu não sei. Então vamos lá. Lutar contra a Squid Fleet. Pegar recursos. Sempre é bom. Principalmente comida. A gente vai se render. Aham. Confia. Com essa nave aqui, filho. Eu vou render os meus desejos mais profundos. Que todos envolvem matar você. Aquele momento que você mira até no motor. Porque não tem mais aonde mirar. Tá? O que eu quero deles ali é a Shield Battery. Ou o Shield Generator. Então. Onde bater a lucro. A gente tá com 111 de energia. Cacete. Olha o meu escudo. Nem mexe. Ridículo, cara. O poder de fogo. Eu nunca fiz uma nave nesse jogo com tanto poder de fogo igual essa aqui. Tá divertido de jogar. E detalhe. Eu não usei nenhum exploit dessa vez. Que é os exploits de ficar pedindo esse OS. Não. É totalmente legítimo. Também. Depois de 30 runs no jogo. Você não conseguisse zerar ele com facilidade. Tem que parar. É que nem Fallout 4. Depois de mil horas de Fallout. Se você não soubesse o que você tá fazendo. Para. O jogo é que eu devo estar com umas 200 horas já, né? Beleza. Patinhos. Nem mexeu o escudo. E a gente pegou um gerador e pegou a battery também. A gente tem um terceira pessoa de shield. Acho que eu tinha feito um terceiro backup. Não tinha? Viu? Por isso que você faz vários backups. Então, aqui no nosso caso, tá? A opção de usar o gerador é melhor do que usar a shield battery. Tá certo? Que aí, ó. Eu posso pegar você. Pegar você. Mandar você vir aqui. E dar... Save, ó. Confirma. Tá? Eu vou guardar a bateria. Porque talvez antes do último chefe. A gente substitua ela por esse container aqui. Tá? Tem a possibilidade. E faz todo sentido fazer isso. Então, você... Store. Point de defesa a gente não precisa mais. Então, virou recurso. Você... Virou recurso. Você... Pode dar Store. E eu posso fazer um de vocês. Tá? Converter pra fio. Converter pra fio. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Às vezes tem um monte de nuke. Não? Não tem nenhuma arma que eu quero também. Tá? O Sniper 3. Não, esse é o Sniper 2. Ah... Não acho uma arma boa, não. Marcar o damage. Repair. Comprar o combustível. Comprar os orgânicos. Comprar principalmente os explosivos. Exótico não precisa. A gente vai estar cheio até o fim do jogo. E você. Beleza? É cheat? Então, vamos lá. Aqui tem um trade signal. Então, vamos lá. Warp. Vamos direto lá. Beleza? Duas naves. Aqui é o mini-boss do setor, tá? É a nave Sec Corp. É essa. Ele tem aquele Rail Cannon horrível. O Large Uber Cannon, tá? 7 de dano em módulo. Essa nave aqui pega tudo que você tem e mira exatamente nesse canhão, tá? Vocês vão me agradecer. Nossa, precisão, cara. Que ridículo que é. Beleza? Você não quer pegar esse Uber Cannon. Você só quer ver o fim dele. Tá certo? E vocês dois podem vir aqui, porque a dificuldade ali é só arma. De novo. Esse filho da mãe... Já aconteceu dele acertar uma dessas armas minhas aqui e dar um shot nela. Então... Não brinca com ele, não. Essa Shield Battery aqui, tá? Ela também... Em termos de eficiência, nada chega igual a ela. Só que ela só tem 3 de HP. Eu não considero ela uma Shield Battery boa. Aí uma dica pra vocês. É... O que eu ia falar? Eu esqueci. Droga. Ah, tá. Eles não têm gerador de escudo, tá? Essa... O Sec Corpse. Eles só têm Shield Battery. E você pode fazer isso também, tá? É uma tática viável. Esse aqui é um dos reatores bons também, tá? A mesma coisa do outro. Só que ele regenera mais rápido. Scrap. Beleza. A gente não vai mais usar isso. Dá dó de fazer isso, mas é necessário. Tá. Vamos guardar esse decoy aqui. Vamos fazer... Outro decoy. E jogar fora o resto. Beleza? Vamos ver o que tem aqui. Ninguém que a gente quer. Essa Shield Battery aqui pode ser útil. Então... Na verdade não, porque a gente já tem uma melhor. Essa aqui acho que era a melhor, não era? Não, não é não. 12, 6, 7, 13. A gente tem 7 de energia? Tem, tranquilo. Então... Você pode ser jogada fora. A gente nunca vai te usar. Você vem aqui. Vai. Você substitui você. Tá na hora da gente desfazer esse container. Que na verdade não é ele. O que eu vou desfazer provavelmente é esse aqui, ó. Ou é esse. Vamos pensar direitinho. Não é você. E também não é você. Eu não queria perder tanto exótico por conta da munição na última luta. Precisa de mais do que 55 é a pergunta. Tá, eu tenho um plano. O plano é esse. A gente não precisa de tanta evasão pra fazer o último chefe. O último chefe não é tão difícil igual parece não, tá, gente? Comprar todos os explosivos. Exótico tá tranquilo. Pode converter pra fio e dar dump excess. Foda-se. Comprar todo o fio. Confirmar. Não tem nada pra reparar. Não tem nenhum outro módulo que a gente quer. GG. Vambora. Tá? Então agora é só voltar pra Exit. A gente já visitou todos os Trade Signals que tinha. E fazer o último setor. A gente lutou todas as lutas. E é isso. Beleza, meninos? Então, obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente tá atropelando o jogo. E o próximo é o último episódio da série, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, de novo, sempre pode me procurar no Face, deixar comentário nos episódios. Sempre que eu ver, eu leio. Obrigado pela audiência. Aquele abraço. E até mais. E aí Yeah. E aí E aí E aí Obrigado.